Olá gente, estamos no segundo dia aqui da Copa do Mundo e eu vou gravar esse vídeo aqui para mostrar a vocês como é que se faz uma bomba caseira com dois produtos muito fáceis de você achar, tem em qualquer mercantil ou em qualquer bodega aí perto da sua casa lembrando que criança não pode fazer, tem uma bomba muito forte e nós vamos estar saindo agora para comprar ali no mercantil então nós vamos lá comprar agora o produto nós vamos lá comprar o produto agora os dois produtos, vocês vão ver lembrando que essa bomba é muito forte, não vamos brincar com ela não quem vai estar ensinando a fazer é o Irmão Heres ele ainda vai chegar, ainda está dormindo eu acho diz ele que aprendeu com um asiático simpaticozinho que estava passeando aqui pelo Brasil numa viagem que ele fez para os Estados Unidos ele disse que podia confiar que a bomba era bem fraquinha mesmo, não ia explodir muito não na verdade nós estamos aqui hoje para comemorar a vitória do Brasil 2x0 vai ser um do Neymar e o outro vai ser do Firmino vamos ver aí, eu vou postar esse vídeo aqui, vamos ver se ele acerta vai o teu palpite aí Matheus vai ser 3x0 3x0 acho que vai ser 3x1 vai ser 3x0, vai ser aquele jogo disputado a gente tem que ir em vários lugares porque a gente tem pouco tempo se a gente não estiver lá na frente da televisão o juiz nem apita no início do jogo porque senão eu autorizei lá para começar só depois que a gente chegasse vai ser um dos melhores lugares o que tem aqui? eu acho que aqui está vendo isso, porque tem a damadinha não, porque está apagada aqui não, não é, mas a gente chequei tem aqui ó, acho que eu mule acho acho que é do Muriart não, é só o papel, papel alumínio hum? já que deve ter papel alumínio, hein? olha que vem papel alumínio é barrigueirante também rapaz que faz aí a bomba chegou ensinando aqui a bomba aqui talvez até o presidente dos Estados Unidos vai intervir aqui no Brasil assim, ó apenas duas coisas, ácido Muriart qualquer marca papel alumínio, é esse aí o nome esse é papel e qualquer garrafa aí, ó dois litros para ser mais forte ainda a pancada a união faz a força aí, ó olha aí o garrafa que é coisa não é? eu só faço mais, ó tem aqui a meu moinha aqui, ó com um pedacinho, ó é só você errar que você acerta, ó a massa o garrafa que o rapaz vai mostrar o tanto lembrando que se a explosão for muito alta aí, você deixa um gostei aí pra ajudar o canal só esse aí, é? é aí dá pra fazer muita bomba se tivesse uma peneirinha, era melhor, né? aí demora mais ou menos quanto tempo pra ela explodir depois? quatro minutos quatro minutos? acho que é rápido acho que aí é muito, gente deixa ele colocando aí vocês botem até cobrir toda a superfície aí do ácido tampa ela já já as bombinhas que estão soltando vai rápido vai rápido vai rápido o resto cuidado vai rápido vai rápido vai começando começa a fazer o que, um efeito, é? a água começa a ficar branca ela vai encher a garrafa vai encher A água já tá ficando branca, né? Tá tipo pegando Alumínio Pegar aqui o bichinho Pra enganchar, sei lá, perto da bomba Pra ele não voltar perto A bicha tá se inchando agora A garrafa, ó A garrafa agora tá inchando Vixe, velho A garrafa tá vazada Ela tá inchando Ela é demais, né? Viu a amiga assim, esplorando Eita Olha ela nesse ângulo aqui Subindo o negócio Vixe, velho Eita, minha amiga A bicha tá sozinha Vixe, 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 velho A bicha tá zozinha Olha a mão Olha o meu sangue, eu tô com o corpo Se roubou nada da garrafa Uou, Adélia O que é isso? O que é isso? Eu vou dar o vídeo A Bíblia 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 Deixa um gostei se você gostou da bomba É isso? Olha, vai explodir agora Um, dois, três Pou Ah, pipocou Por que que essa tampa foi? Saiu só a tampa Vai lavar a tampa Se ela é ruim não dá pra ver a tampa não A qualidade, olha Sim, mas tá chegando naquelas nuvens já Rapaz, como é que pode? A primeira bomba funcionou As duas xoxô Essa aqui não tem perigo mais de explodir não, tem Explodir Está tudo preto O aço está comendo tudo dentro Olha Como é que pode? Vá bichinha que é um perigo mais dentro de explodir não Como é que pode? Deixa a bicha tá pegando fogo Tinha pouco papel alumínio Curou a garrafa, foi? Não sei Não, eu derramei E agora? Pode deixar essas duas bombas armadas aqui, hein? Tem que deixar, né? Acho que é melhor derramar, né? Ai Voou só a tampa, hein? Voou só a tampa, tem quem acha É muito ruim Não só a tampa, meu Deus Não se porra Viu, vem Viu, vem Viu, vem Vai! 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 Tchau, tchau.